Salve, salve, galera, galera que se tornou mais um canal, mano, no vídeo de hoje, tamo aqui mais uma vez no Clash Royale, beleza, velho? E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você deixar o like no vídeo, beleza? Se você não ajuda demais, mano, deixando o like aí, o YouTube manda o vídeo pra você, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e assiste esse vídeo até o final, beleza, mano, que até o final do vídeo aí eu vou tá falando sobre as estratégias desse deck aqui, beleza? Que muita gente fala aqui, mano, que colocou o deck e não conseguiu subir a arena lendária, né, velho? Que é o motivo do vídeo de hoje aí, como você já viu no título, né, mano? Então, velho, assiste o vídeo até o final pra você ver as estratégias do deck, beleza? Esse é o deck, mano, pausa o vídeo e copia e vamo que vamo aqui, puxando a partida 1 vs 1, né, no multiplayer Vamo que vamo É como é que o Pardos do clã MSC LA World, sei lá como que fala, é que a gente não fala inglês, né, mano? Vamo que vamo, galera, o negócio é o seguinte, mano, vem com lava round, tá com lava round aqui no canto, beleza? Flecha sempre pra fazer defesa de horda de servos, esses combinhos assim, mano, por isso que eu levo a flecha nesse deck Então, lava round já tá indo ali, se ele tiver dragão infernal e torre inferno, que provavelmente ele deve ter Ou não, né, velho? Ele tem morteiro, caraca Aí você taca o mago elétrico, beleza? Pra conterar No caso do morteiro, não vai compensar tanto assim você tacar o mago elétrico da vida Que é uma carta que, mano, não vai dar muito legal, né? Então, vamo fazer o seguinte, a gente taca bola de fogo lá em cima Sim, mano, assim fica legal, né? E a gente já vai tacar aqui o nosso barril de esqueletos Que, mano, essa carta tá top, velho, na moral Eu não gostava dessa carta, achava a carta ruim É, velho, ela é top, mano, na moral Quando ela explode, ó lá, ele já gastou o tronco E aí ela vai explodir, velho E aí é o seguinte, olha essa torre, mano Já era Caraca, velho, essa carta tá muito legal, mano Beleza, já mandou muito bem, vamo dar aqui obrigado aqui, mano E vamo que vamo, galera Se você não tiver entendido aí do push do deck, é o seguinte Você taca o lava round aqui no cantinho Belezinha Lava round tacado com sucesso, né? Ele vai vir com o morteiro Então eu tenho aqui o balão pra fazer essa defesa Eu não vou gastar no momento As flechas, beleza? Porque ele tem a horda de servos Então é o seguinte, mano Se eu gastar as flechas aqui agora Eu vou me lascar, né? Então eu não vou gastar a flecha Deixa ela pra horda de servos aqui guardadinha E vai dar bom aqui pra gente, né? Ele gastou ali uma gangue de goblins Tá tranquilidade Por enquanto, né? Vamo tacar aqui o nosso balão Ele tem tronco, ele não tem flechas Tem que observar sempre nisso, mano Nas cartas do seu oponente Vamo tacar agora sim Nossas flechas fazendo um predict Quem sabe É, não acertamos o predict Mas a bomba do balão tá ali Se ele tacar a horda Beleza, mano Ele não tacou Foi uma jogada meio arriscada ali, né? Mas a gente tem a bola de fogo, beleza? Então se você fizer igual eu Tacar aqui a horda, mano E ele não... Ó, tacar as flechas ali Tentando fazer um predict E ele não tacar a horda de servos Você tem a bola de fogo pra defender Tá ok? Vamo que vamo É igual eu falei, mano Agora você tem a bola de fogo aqui, ó Pra defender Ele acha que você não tem nada Mas você tem a bola de fogo Pra tá fazendo essa defesa, beleza? O jogo meio que deu uma travadinha Não sei se deu pra perceber, mano Vamo que vamo Ele mudou de lado Agora a gente vai gastar as flechas Beleza? Porque ele acabou de gastar a horda de servos Então a gente gastou essas flechas aqui E de qualquer modo A gente já tirou duas torres, né, mano? Então é só ficar na defesa mesmo ali Que a gente já ganha Belezinha? Sabia que ele ia ter a horda de servos de novo Então a gente já tá aqui, ó Mago eletrical, mano Beleza? Barril do esqueleto já explodiu ali em cima No morteiro Já era morteiro Tchau, morteiro, mano Gastou ali o seu tronco E, mano, não tem como, né, velho? Tchau pra ele Já ganhamos a partida Vamos até matar esse mineiro aqui E, velho, o deck era esse jeito, mano Você taca o Lava Round no cantinho Beleza? E, mano, você vai tacando o combo atrás dele, velho Mago eletrical sempre pra defender Dragão Infernal Ou Torre Inferno, né? Pra pausar eles ali Tem que prestar atenção na hora do cara Atacar a Bola de Fogo Você não pode deixar o Mago eletrical dando mole Perto de uma torre Num naipe desse, né, mole? Que aí ele vai ver Ele tacar a Bola de Fogo Vai dar dano na torre e no Mago eletrical Então não taca o Mago eletrical perto da torre, né? O Barril do esqueleto aqui É pra ir junto com o Push ali Com o Lava Round e o Balão também E Gangue de Golps pra defender Flecha pra Arro de Servos Bola de Fogo pra Três Mosqueteiras, mano Dragão Infernal pra Tanque E é isso aí, velho O deck tem defesa pra tudo, mano Só você saber usar ele aí Que você sobe de arena rapidinho, beleza? E esse foi o vídeo, galera Até o próximo vídeo, que é isso, mano? Esse foi o vídeo, galera Deixa o like no vídeo aí Compartilha o vídeo com todos os seus amigos, mano Compartilha o vídeo que você me ajuda demais, beleza? Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todos os amigos Já falei, né? É a vida Se inscreve no canal, ativa o sininho Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui